A pandemia fechou as nossas portas. Mas não acabou com a nossa vontade de trabalhar. E oferecer sempre o melhor pra você. Estamos aqui para avisá-los que estamos abertos para negócios. O nosso delivery está pronto para atendê-lo. Não é, pessoal? É, tamo junto! A Prefeitura e o Polo Digital apoiam o Vitrina, a vitrine digital que usa o WhatsApp como base. É simples e fácil. Para fazer parte dessa ferramenta, você, comerciante como eu, faça o seu cadastro. Vamos juntos vencer essa crise. Agora nós temos a ferramenta. Mas você, nosso cliente, é quem faz tudo acontecer. Apoie o Comércio Local. Estamos aqui para você e sua família, hoje e sempre.